Música E aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer E dessa vez nós vamos reagir Vamos reagir Vamos reagir Ok? As vossos comentários É isso que vocês ouviram As vossos comentários já tivemos reagindo ao 1 Não, não tem essa imagem, estou a brincar Já tivemos o primeiro reagindo aos comentários E o segundo Agora vamos para o terceiro Sempre tive muitas, muitas coisas boas destes reagindo Então vamos começar Antes disso, se inscreva no canal Se você quer se inscrever Deixa aquele like marotinho Compartilha o vídeo para os teus amigos Porque eles também querem Se você quer participar no reagindo aos comentários 4 Comenta Simples Qualquer coisa Serve Melhor Você se inscreva Vai ser melhor ainda Vamos começar Like retribuindo Eu retribuo Se inscreva no meu canal Para eu me inscrever no seu Mais fala que se inscreveu Galera se inscreve no meu canal do Turbo Pessoal Eu não gosto disso Nos meus vídeos não Vai falar isso no vídeo de outra pessoa Num vídeo de outro E Porque nos meus vídeos é melhor não Porque eu não faço isso no vídeo dos outros Então não faz isso no meu vídeo Por favor Não estraga só isso Principalmente ao Playz e Tets Se puder Se puder Vai lá no meu canal Vou me inscrever Estamos juntos Já disse Já Não Por favor Peço isso Todo o coração Sempre gostei de vocês Por favor Vamos ajudar o canal dele Vitor Eu já passei por essa fase Já Já não estou mais com problemas De motivacionais E outras coisas O canal vai continuar Não se preocupe Vamos ter vídeo Inclusive o modo carreira Vem aí Do FIFA 18 Vocês tem que ficar atentos Like Gostei dos seus vídeos Será que você pode passar No meu canal E se inscrever E dar like E ser fiel por favor Olha HSO Play Ser fiel não prometo Porque eu nunca mais Estive a comentar Nos meus vídeos Mas essa forma de pedir É boa Eu gosto dessa forma De pedir Vá nos meus vídeos Vá no teu Gostei do teu vídeo E depois falo O que aconteceu no meu vídeo Mas Isso de trocar inscrições Não Mas vamos Ver o teu vídeo Ver o meu Se eu gostar Me inscrever Se eu não gostar Deixa o de like Juve Campeão da Champions Super like Dois mais Favoritado Com certeza Excelente vídeo Tudo de melhor Sempre fique na pasta Eu sinto-me muito lisonjeado Por ter sido comentado Pelo canal do Zé Toba Ele tem 20 mil inscritos E viu meu vídeo Eu sou um Zé Ninguém Salve salve Brasil Aqui mandando um alô ao irmão Salve salve daqui Eu dou o meu abraço Do coração Salve 4.933 3.937 views Será Será que são 4.937 views Ou são 7.000 Gostei de quase tudo Único eu foi a abertura Gostei de quase tudo Único eu foi o teu comentário Vídeo Vídeo Não mano Continua Que você cresce Sou bem alto Você vai ser famoso Se Deus quiser Deus quer Para eu ser famoso Você tem futuro Garoto Tamo junto William Loikas Loikas Avoque García Gamer Legal seus vídeos Foi o William Loikas Que me Indicou E achei legal Seu canal William Continua Compartilhar Se calhar Vai ser inscrito Do mês García Cara Você tem talento Só vou te dar Umas dicas Primeira Tenta falar De jogos De videogames Isso atrai Bastante Faz Ou também De NBA A NBA Bateu Record De audiência Na TV Na internet Ou de outras Coisas É por causa Do Fá 17 Já terminou E nós temos De nos concentrar Nos Fífás 18 Já vou começar A mandar Vídeos De novidades Outras Cenas Mas Temos de ter Calma Essencialmente Eu não posso Falar de NBA Porque o meu canal Não tem nada a ver Com o basquetbol Eu nem sei Quando é Quatriplo Quatriplo existe Não assisti Antes Porque o Youtube Não avisou Eu avisei Para ativar o sino Mas Algum Fala Bom dia Fala Grita bom dia Bom dia Fala ativa o sino Ativa o sino Ativa o sino Ativa o sino Legal Sou o primeiro a comentar Continua a lutar Para ser o primeiro a comentar Porque o primeiro a comentar É muito bom É bom Esse comentário O que significa Será que significa isso Salve O teu priminho Salve Aniel Que não assim Sempre baixinho Cristiano Ronaldo Mito Do real Mas também No meu casa Destruiu O real Madri Nem se dá Como morrer Ele não vai embora Eu digo isso Porque o Cristiano Não vai Não tem nenhuma frase O Alamadri Gosto dessa frase Qual o seu editor? Caio O meu editor É o PowerDirector Pro Que vale dinheiro E você tem que comprar Ah KKKK Apareceu o meu time Vitória García García Gamer Qual a seleção que você torce? Alemanha E aí pessoal É assim Terminou o nosso Reagindo aos comentários 3 Se você gostou Comenta Os reagindo aos comentários São a partir Do último Reagindo aos comentários Se você quer participar A partir de agora Comenta É a tua chance De aparecer nesse vídeo Muita gente gostou E antes disso Eu queria mandar aqui Salve Para os primeiros A comentar no vídeo passado Que é O TV Gabriel Rodrigo O Islam Davinson William Loikas Avakov E Só esses três Então Espero que tenham gostado Do vídeo a sério Favorita Se inscreva no canal Compartilhe Quem quer ser inscrito do meio Já estamos quase a descobrir Vocês vão gostar De ver quem será O inscrito do meio Então Espero que vocês tenham gostado Adicione aos favoritos Curta o vídeo Tchau 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 Tchau